Fico muito feliz com uma exposição como essa. É uma exposição que foi numa pandemia, uma exposição que foi bastante difícil para a gente realizar, são cinco artistas que estão fazendo a exposição junto comigo, porque os artistas hoje precisam de ser ajudados, nós precisamos de ajudar os artistas. Então, quando a gente faz um projeto desse, a primeira coisa que a gente lembra é dos artistas que precisa, que necessita, mas estamos concluindo já ela. Foi um projeto abençoado, um projeto bom. Nós estamos aqui na Casa Cuiabana, Linalva Alves, Benedito Silva, Beleninha Bordeiro, José Pereira, Aleixo Cortes, para fazer uma exposição Cuiabana, com elementos da nossa cultura. A convite da Linalva, estou participando da Arte em Cinco Visões, da exposição do projeto cultural Aldir Blanco, e muito feliz participando em conjunto com cinco artistas e mostrando a minha arte também, junto dos colegas artistas. É muito importante essa exposição, essa exposição que eu fui convidado, justamente pelo período em que enfrentamos essa pandemia, em que os espaços culturais estão praticamente fechados, e eu gostaria de agradecer pela importância que ela representa para nós artistas. Apesar do isolamento, mas o artista parou, a gente está trabalhando mesmo, porque estão mais seguros em casa, então é mais tempo para nós poder trabalhar, né? Quando nos reunimos, resolvemos fazer alguma coisa nesse tempo difícil para alegrar de vocês, com as nossas cores, a nossa cultura, a nossa alegria, que é típica Cuiabana. Então tá, gente, eu venho agradecer, sou a artista prática, sou o Aleixo Cortes, estou participando do projeto Cinco Visões, né? Apoiado pela lei Aldir Blanco, no momento da pandemia, né? E mesmo agradecer, estamos falando aqui na Casa Cuiabana, né? São artistas práticas de Cuiabana, uma toda a ciência, e estamos aí. na luta, né? No momento da pandemia, e a gente vamos continuar, né? Pintando, né? Lutar pela vida, né? Lutar pela vida, né? Lutar pela vida, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri